Esse aqui, ó, insistindo muito, né, rapaz? Tem que mostrar a hélice, né? High roller! Aí! Aí, vamos soltar aqui? Fala aí, pessoal! Último dia da nossa expedição aqui. Acordamos 5 horas. Vamos tomar esse café da manhã. Pescar de manhã cedo. E depois partir pra Manaus já. Espero que dessa vez a gente veja algum peixe bom. Algum exemplar, algum pra mostrar pra vocês aí. E é isso. Vamos aproveitar e gostar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Especial. Café da manhã. Ela vem aqui no meio do rio Amazonas. Tchau, tchau. 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 Tchau.